O amapaense Roberto Baggio, 26 anos, acertou com o Bahia de Feira de Santana para a temporada de 2023. O meia que leva o nome do craque italiano famoso por perder o pênalti, que garantiu o tetra do Brasil na Copa do Mundo de 1994, foi destaque do Bangu nos campeonatos cariocas de 2021 e 2022. Baggio chega ao clube baiano após passagem pelo confiança de Sergipe. O jogador que iniciou a carreira no Água Santa de São Paulo, além do Bangu, já defendeu outras nove equipes. Nesta temporada, o meia terá o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D para disputar com a equipe de Feira de Santana. Inclusive, Bahia de Feira já tem compromisso contra o Vitória. Uma estreia importante para todos nós, dentro da nossa casa, que nós temos que fazer valer a nossa força. Sabemos que vamos encontrar uma vitória que vai vir com ritmo de jogo por estar jogando a pré-copa do Nordeste. Mas a gente está se preparando bem, a cada dia melhorando fisicamente, técnica, taticamente. E o grupo é muito bom. Eu acho que tem aquela ansiedadezinha, né? Mas quando a bola rola e de acordo com a nossa preparação também, a gente vai se sentindo mais confiante. Então, acho que o nosso grupo vai chegar muito forte nessa estreia e a gente espera fazer um grande jogo e sair com um belo resultado dentro de casa. É a primeira rodada do Campeonato Baiano. Gente, a informação chega no oferecimento de Fiat, Nacresalto, Bonucu e Lauro de Freitas. Nacresalto, claro, você tem as melhores chances para sair com o seu Fiat Zero. Olha só que recado importantíssimo para você que se liga na Rádio Metrópole. A hora de comprar o seu carro novo é agora Nacresalto. Cronos 1.0 com kit design a partir de R$ 86.900 e com taxa zero. Acelere e aproveite. É Nacresalto, Bonucu e Lauro de Freitas. 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 Obrigado.